Gente, se tem uma coisa difícil de fotografar é ovo. Ovo, se você não souber fotografar, fica aquela coisa parecendo uma meba em cima da carne, se você for fazer um filé com ovo ou do seu sanduíche. Mas eu vou te dizer que existe uma técnica super simples de food styling, que se você botar em prática, as suas fotos de refeição com ovo frito vão ficar, ó, perfeitas. Vem comigo que eu vou te ensinar como é que faz. Olá, eu sou a Andrea Marlieri e nesse vídeo eu vou te ensinar como usar uma técnica de food styling para fotografar ovo frito. Parece simples, né? Um ovo tão simples que qualquer pessoa pode chegar e cozinhar, mas para foto faz toda a diferença uma técnica super fácil e que se você usar vai transformar a sua foto de refeição. Sabe essa foto de bife a cavalo ou um sanduíche aberto que você tem que mostrar o ovo frito? Pois é, é ela mesma que eu vou te ensinar. Fica ligado! Quando você faz essa foto no restaurante, normalmente o pessoal usa chapa. E a chapa, ela tem óleo. E quando você frita o ovo no óleo e tudo junto, você simplesmente quebra o ovo e faz o ovo ali direto na chapa, como ele é feito para o consumo, ele fica com essa borda escurecida, esturricada e com um aspecto muito ressecado e principalmente com a gema misturada na clara. Por melhor que seja o seu ovo mais bonitinho, mais perfeitinho, esse sistema que você faz ele para consumo, ele não serve para fotografar. Para essa técnica, você vai precisar fazer dois passos. O primeiro é utilizar uma frigideirinha como essa, pequena, que é chamada de omeleteira, para que ela possa deixar o seu ovo todo por igual, homogêneo, que o círculo dele seja certinho, porque na chapa você não tem esse controle ou numa frigideira maior também não. Ele vai ficar disforme. E o segundo truque, eu vou te mostrar lá no fogão. Bom, o primeiro passo é você separar um azeite, um óleo, um potinho e a omeleteira. Eu acho que, assim, o ovo é muito, ele gruda muito fácil, então geralmente eu boto um pouquinho, uma gotinha de óleo de azeite. E aí eu tiro todo o excesso, porque se esse óleo, se esse azeite ou esse óleo ficar na omeleteira, ele vai fazer aquelas bordas, aqueles contornos amarronzados que ficam muito feios no ovo quando você vai fotografar. Então eu tiro todo o excesso, eu boto só um pouquinho, porque o ovo realmente tem a tendência a grudar bastante. E o próximo passo mais importante é você separar a clara da gema, porque quando você faz o ovo inteiro na frigideira, ele deixa a gema esbranquiçada e você não tem o controle de onde você vai colocar a posição da gema. Assim, separado, você tem total controle de como vai ficar o final do teu produto pra foto, tá? Então a gente vai quebrar, vai fazer aquela separação. Então, se você não tiver muito jeito aí com o ovo, pede pra alguém fazer pra você, porque essa gema, ela tem que estar bem inteira. E aí você vai deixar agora, vai ligar o fogo. E você vai colocar só a clara pra poder fazer. Se a tua clara for muito grande, eu te aconselho a tirar um pouquinho do excesso pra que não fique aquele omelete gigante, tá? Você já pode botar agora a gema aqui no potinho, até que a clara fique pronta. Se você tivesse colocado aqui muito óleo, essas pontinhas aqui já estariam borbulhando e deixando ela bastante escura. Nosso objetivo é deixar a clara homogênea e depois a gente trabalhar com a gema. Então, agora só um pouquinho de paciência pra que a gente possa fazer essa clara aqui. Eu vou até inclusive baixar o fogo, porque esse fogo aqui é muito potente e eu não quero aquelas formações, aquelas bolhas muito grandes, tá? Eu quero ele simplesmente cozido, mas mais homogêneo. Então, agora a gente espera um pouquinho e depois a gente vai pro truque. Pois muito bem. Agora, a gente vai trazer a clara que ficou lá pronta. Você tá vendo? Ela tá solta. Ela não está com as bordas escurecidas. Ela tá toda homogênea. E aí, você, com a ajuda de uma mulher, você vai trazer a gema e vai colocar no local. Tem que tomar muito cuidado, porque gema é crua, é super delicada. Então, a chance dela furar é muito grande. Então, é bom que você tenha mais de uma separada pra isso. Ixi, a minha já estourou. Urte esgrima. Urte esgrima. Com cuidado. E pronto. Olha só que lindeza que tá esse ovo. Mesmo que não tá perfeito isso aí pra uma fotografia. Agora, eu desenvolvi depois um truque em que esse ovo perfeito, que tá tão classificado, muitas vezes, pra uma publicidade, ele é o ideal. Essa é a técnica de food styling clássica pra que você faça foto pra publicidade. Mas, se você for fazer pra um restaurante, quiser dar um pouquinho mais de vida, você pode pegar ou maçarica ou soprador e dar um toque de calor nas bordas. pra que esse brilho do canto se unifique um pouquinho. E aí aqui você vai ter que ter muito cuidado, tá? Normalmente quando você faz isso A pele da gema Ela fica mais ressecada Então você pode virar ela um pouquinho Mas esse soprador ele faz com que O resíduo de clara Que fica aqui Ele se unifica a gema Então ele deixa um pouquinho mais real Você consegue perceber? Quando eu passei o soprador aqui Ele subiu a clara A clara escureceu Aliás a clara cozinhou E aí ela ficou meio que fundida a gema Como se realmente tivesse sido cozida junto E aí você escolhe aí O melhor ângulo Para poder montar a sua foto Espero que você tenha gostado dessa dica Que ela te ajude a fazer fotos ainda melhores E se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Para ficar sabendo dos próximos vídeos Que a gente postar Nos vemos na próxima Um beijo Tchau 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 Obrigado.